Oi gente, vim mostrar como ficou meu bullet journal de outubro pra vocês. Eu perguntei no Insta que tema que vocês queriam que eu fizesse, porque esse mês tem várias temáticas, tem o Halloween, tem a Primavera que começou, tem o Outono, que é nos Estados Unidos agora, tem Outubro Rosa, tem Dia das Crianças, tem Dia de Nossa Senhora Aparecida. Então eu quis perguntar pra vocês, mas aí acabou que eu não soube o que escolher, e daí eu fiz os temas por semana, vou mostrar tudo pra vocês agora. Pra começar o mês eu escolhi o tema Primavera, esse desenho aqui eu peguei da Amanda Ratchley, gente, o bullet journal dela é muito lindo, eu vou deixar o link do canal dela, do Instagram na descrição do vídeo, pra vocês darem uma olhada. E eu achei muito lindo, e a cor tema é laranja, achei bem legal. Então vamos começar. Eu fiz o meu calendário dessa forma, porque aqueles de quadradinho eu não tava usando muito, e assim eu acho que eu aproveito melhor. Então de um lado eu fiz as minhas coisas pessoais, e do outro lado outras coisas. Então anotei já os aniversários, consultas, feriados, tudo aqui já. Aqui são as minhas metas de Outubro, e o meu tracker de Grey's Anatomy que voltou, gente. Tô pirando. Aqui são os meus desafios. Eu ainda vou colocar aqui o que é de cada dia, mas esse aqui vai ser a minha folha de desafios. E aqui começa a minha semana. Daí aqui eu vou acompanhar os dias de 1 a 7. Daí aqui o meu desafio de lettering, pra cada dia que eu fizer eu vou pintar um quadradinho, pra cada dia que eu postar no blog eu vou pintar um quadradinho, e pra cada dia que eu ler pelo menos duas páginas eu vou pintar um quadradinho. Aqui é meu tracker de humor, então eu coloquei três carinhas aqui, uma feliz, uma mais ou menos e uma triste. E aí eu vou pintar um quadradinho conforme, se eu estiver feliz vai ser o primeiro, se eu estiver mais ou menos vai ser o segundo, se eu estiver triste o terceiro. Aqui é meu tracker de água, pra cada 500ml eu preciso pintar um quadrinho. E aqui é a minha gratidão. Todos os dias eu venho aqui e anoto alguma coisa pela qual eu fui grata no meu dia. E aqui, claro, o meu sleep time que eu amo, que são as horas que eu durmo, eu pinto todas as horas dormidas, é maravilhoso. Desse lado aqui tá o meu tracker de finanças, que dessa vez eu acho que vai dar certo. Eu coloquei aqui uma, duas, três, quatro categorias, as datas, o que que eu comprei, quanto eu planejava gastar com isso e quanto eu realmente gastei. E aqui é meu tracker de refeições, café da manhã, colação, almoço, lanche e jantar. E aqui é a minha lista de compras da semana, compras de supermercado. Aí aqui eu não sei ainda o que eu vou fazer, essa página ficou em branco, eu vou pensar e depois eu mostro pra vocês no Insta. Aí aqui, já é a minha semana mesmo, então eu já anotei meus compromissos, o que eu preciso fazer. Dessa semana ainda no tema da primavera. Daí a segunda semana, eu só comecei a fazer, eu não terminei. E a segunda semana o tema vai ser dia das crianças. Depois eu venho mostrar pra vocês. Gente, eu comprei esses adesivos, eu achei eles muito lindos. Depois eu venho mostrar pra vocês como é que ficou tudo já montadinho. Esse aqui é o mesmo esquema. Aí a terceira semana vai ser outono. E a quarta semana vai ser Halloween. Daí, conforme as semanas forem passando, eu vou vir aqui pra mostrar pra vocês como ficou a semana anterior montada e como eu vou organizar a minha próxima semana. É isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.